E agora, Red Bull Bragantino, Flamengo na tela! Mais uma vez o Bragantino voltou para casa sem vencer no Campeonato Brasileiro e na última rodada sofreu uma goleada do Flamengo no Maracanã. Logo no início da partida, o nervosismo da equipe de Bragança Paulista entrou em campo e com isso, Luan Cândido foi expulso ao cometer falta dentro da área em Gabigol. O juiz deu pênalti e para a sorte de Cleiton, o camisa 9 acertou a trave. Mas aos 11 minutos, Gabriel não perdeu tempo e no contra-ataque abriu o placar. A Rascaeta tocou para o atacante chutar cruzado e marcar. Ainda no primeiro tempo, os cariocas tiveram muitas oportunidades de ampliar o placar. Mas o goleiro do Massa Bruta estava ligado na partida. Já no comecinho do segundo tempo, Vidal cometeu pênalti em cima de Eric Ramírez. Elinho cobrou e deixou tudo igual. Só que o time de Bragança Paulista não contava com o que viria pela frente. Recém-chegado da seleção brasileira, Pedro acabou se destacando na partida. Everton Cebolinha cruzou para o camisa 21 deslocar a bola para dentro do gol. Quatro minutos depois e Pedro, de novo, foi para a comemoração. A Rascaeta cruzou para a área e o camisa 21 apareceu para concluir o lance de peito. Era o terceiro gol do Flamengo. Mal deu tempo de se recompor e o Braga tomou mais um gol. Depois da jogada bem trabalhada do ataque do rubro negro, Ayrton Lucas acionou o camisa 21, que mandou uma bomba para dentro do gol de Clayton. Era o terceiro gol de Pedro. Final, Flamengo 4, Bragantino 1. É uma sequência ruim. É importante frisar para quem está vendo, para o torcedor, que os novos jogos sem vencer não são novas derrotas. Tiveram resultados positivos, como o empate contra o Atlético Mineiro fora, o Palmeiras, enfim, o último contra o Inter fora, que são jogos complicados e difíceis. A gente esperava ter o mesmo rendimento e conseguir um resultado no mínimo semelhante aqui hoje. Mas, sem dúvida, isso vai trazendo um peso e vai mexendo com o emocional de um grupo que é muito jovem. É o grupo com a menor média de idade do campeonato. Isso, sem dúvida, torna o nosso desafio ainda maior.